Tatsuya? Ah... Ah... Eu já vi... Lidiana! Oi? Você... Eu... 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 Desculpe! Eu tenho que te ajudar a Tatsuya... Eu... 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 Ah... Sim... Por favor, vamos lá, e vamos conversar. Não... Você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice!